Opa, bom? Mano, esse cara só fala bosta. Pra cá. Que que cê... Não, não, não. Desculpa, desculpa, desculpa. É, eu vou passar na moral aqui. Bom, acho que foi só pra dar um susto mesmo. Ó, não tinha ninguém ali, cara. Mano, é água. É pra cá mesmo, eu acho. Vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano, que que é isso? É a bilha. Vai ter um cara aqui, vai ter um cara aqui, ó. Fica vendo, fica vendo. Eu tô gravando. Pra cá. Ah, mas ó, e essa música aí? Fim. Ai, é pra cá. Puta, 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 puta. Tá escutando? Eu que tô cagando aqui. Mano, eu vou com tudo nessa... E aí, fi? Você aí, ó, cara de cu. Você mesmo, fi. Mano, cara feio. Dá pra pular? Opa, aí sim, cara. Que que é? Como sempre, cara. A gente já sabe disso. Olha, olha. Olha esse lugar, cara. Olha, mano. Eu só bugo nessa porra. Mano, esse lugar aqui... Tá me fazendo cagar, mano. Ai, meu cu. Ai, meu cu. E essa porra aí? Filho da puta. Ai, ai, ai. Ai, puta que pariu, mano. Um, dois, três aí. Mano, mano. Mano, não, 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 não. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Festa porra. Fica aí, filho da puta. Otário, roubado. Não me viu aqui. Não vai me ver, não vai me ver. Fica vendo, fica vendo. Choo. Cala a boquinha, cala a boquinha. Claro que não tem ninguém aqui, filho. Olha lá, tá correndo de medo. Otário. Na verdade, eu acho que é pra cá, né? Ah, olha esse... Desculpa, 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 desculpa. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Abre, abre, outro, outro. Ah, meu Deus do céu. Tem outro cara aqui, tem outro cara aqui. Que porra é essa? Desculpa. NÃO! NÃO, mano, isso, isso. Filha da puta. Que porra é essa, mano? Por que é que eu tô... Iiii... Burum, 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 burum. Já vi, já vi. Já vi onde é que tem que ir. Olha. Por que os caras tem que ter um pauzão, né? Ah, correu, correu. Boa, vamos voltar. Ele tá ali, ó, ele tá ali, ó. Eu tô rezando aqui. Ele foi pra lá, ele foi pra lá. Um, dois, três. Essa é a chave. Ah, não, mano. Filha de uma puta! Ah, caralho. José. Vindo aqui, né? Caiu lá embaixo. Deixa eu fechar essa porra aqui. Oh, caralho. Bugou. Ah, mano. Olha isso. E eu já tô escutando barulho. Opa. Não, 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 não. Não, não. Ah, mano. Por que que eu fiz isso? Filha de uma puta. Eu não vim daqui, não? Puta que pariu. Mano, não pode. Ou é pra cá, ou é pra cá. Achei. Não, não, desculpa. Ah, mano, esse... Como é? Filha da puta. Filha de uma puta. Filha de uma puta. Filha de uma puta. Ai! Mano. Ai, vamo lá. Esses caras tem tudo cara de cu, né, mano? Opa. Ó, cabeça pelada. Cabeça pelada. Nossa, quase que eu caí. Ah, não, 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 não. Mano, mano. Desculpa, desculpa. Eu não te chamei de cabeça pelada, não. Desculpa, desculpa. Não, não, não. Ai, caralho. Achei. Ai, eu caí de novo. Ah, mano. Ai, filha da puta de buraco. Eu gasto bateria procurando bateria, mano. Que bosta. Ai. Aqui, aqui, aqui. Ah, fechou a porta na minha cara. Não, 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 não. Mano, 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 mano. Tem dois machão ali. Os cara é peludo mesmo, fi. Agora fodeu. Eu vim... Mano, eu caí no buraco de novo. Só tenho mais uma bateria. Vamos lá, gente. Ah, dois macho aqui, dois machão. Ó. Olha a estrutura óssea desse cara. Eu espero que eu esteja no lugar certo, né? Ai, meu Deus. Filha de uma puta. Eu vou entrar aqui. Que se foda. Nossa, mano. Olha o facão. Olha. Aqui. Ufa. Vamos cá. Dois, três e... Homem-aranha. Ah, não. Ah, não. Não, minha amiga. Não, não acredito nisso, mano. Mano, a câmera. Eu não vou, assim, embora sem ela, cara. Eu vou ter que ir lá. Olha essa música romântica, cara. Vamos lá. Puta merda. Eu tô puto com esse jogo, cara. Eu tô puto com a senhora, dona câmera. Tomara que ninguém venha me traçar aqui. Não, não. Pode pular. Não abusem de mim. Filha da puta. Filha da puta. Ô. Você viu uma câmera por aí, filho? Hello. É, câmera, câmera, câmera. Ah, não tô acreditando. Ah, não tô acreditando. Ai, que lindo. Ah! Mano. Três. Três. Macho. Festa porra. Não, comigo não! Filha da puta. Vem pra cá, né? É que não era. Não. Eu tô em círculos. Nananananananam. Xaramaram. Pra onde que eu vou, cara? Eu achei, achei, achei. Morou. Ai. Fica aí, fi. Ó, eu tô carinhoso, eu tô carente. Ele tá me ajudando? Ai ai, vamo lá. Que barulho é esse? Mano, mano, mano. Olha, olha quem é, olha quem é. Ah não, filho da puta. Ah mano, como é que ele me viu? Filha da puta, filho da puta. Cabeça pelada. Mano, cabeça de ovo. Aqui, 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 aqui. Boa. Pode me chamar de... Fernandão. Mais conhecido como gostosão. É, precisa de uma chave. A gente já sabe, já, fi. Mano. Mano. Que porra é essa? Ó, vou pular de certo? Não deu. Ah. E agora? Mano. Upi. Pra cá. Mano. Ó. Opa, bom? Você que tá tocando piano aí? Não? Tá bom, desculpa, desculpa. Foi mal aí, foi mal. Filha da puta, ele vai vim aqui. Ele já tá aqui, já. Ai, filha da puta, que susto. Que porra é essa? Mano, ele correu peladão ali. Olha lá. Você tá bem aí, fi? Morreu com as mãos no saco? Ó. Pra cá. Pra cá, gente. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ai, 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 ai. Tem um cara ali, tem um cara ali. Ó. Ó a cabecinha dele ali. Mano. Que porra é essa? Deixa eu ver, mas... Ah não, é um peladão mesmo. Eu sei, eu sei que você é macho, fi. Desculpa, desculpa, foi mal. Desculpa, 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 desculpa. Eu não quis, não quis te atrapalhar, não quis não, não, não. Foi mal aí, foi mal aí. Menos mal, né? Usa a chave. Pra onde? Ué, fi. Pra cá. Opa, bom? Como é que tá a paisagem aí, filho? Mano. Olha... Colgate, mano. Só se for Colgate. Bora jogar uns... Tacos na bola aqui. Como é que é o nome desse jogo? Jogar umas bolas no cu. Acá, ó. Janela, janela. Mano, que que... Mano, eu buguei aqui. Ué, é carai. Ele não tem perebo. Ô, louco, olha essa textura aí. Não me mata com essa vela aí, fi. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano. Olha os peladão. Ah, mano. Mano, eu sou muito seu fã, mano. Na moral, cara. E você? Mano, você é muito gato, na moral. Deixa eu ver o material de trás aqui também. E o padre, cara. Meu trabalho. Olha o cara chapado. Eu só não entendo por que nenhum deles tem uma rola, mano. Ai. Não! Será que dá pra fritar um churrasquinho aí? Churrasquinho de gato? Mano, o cara morreu feio, hein. Vai peladões, abre aí. Olha, olha. Mano, sucesso pra vocês aí. Te vejo, vejo vocês no Buzzers. Pra cá, ó. Mano, eu gosto tanto dessa música que parece que não tem ninguém atrás de mim. Não, não acaba não a música, pelo amor de Deus. Ah, mano, 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 mano. Ah, o gordão, gordão. Meu cu no seu pau. Que? Mano, eu vou dar um olé nele aqui, fica mesmo. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pra cá. Mano, esse gordo é muito filho de uma puta. Ih, 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 ih. Vai, vai, vai. Pega eu aqui. Aí, caralho. Vambora. Dessa porra. Abre aí. Caralho, será que tem que... Não, 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 não. Perdi o botão errado. Eu tô indo pro inferno, mano. Na moral. Pagar meus pecados agora. Encontre outro jeito de sair. Só deixa eu dar uma conferida aqui. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Até a... Não, elevador. Não, 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 não. Filha da puta. E aí I